Aqui também pra dar um play lá na página, no vídeo embutido, pra ver quando começa. Ainda não apareceu pra mim. Leva mais ou menos uns 20 segundos, né? A gente tem um lag de 20 segundos. Como é que chama mesmo? Uma latência, né? E vamos conferindo aí vocês que estão acompanhando. É o que dá no cachorro no meio da noite. É uma latição, uma latência. Mas vamos ver aqui o pessoal, se já tá ouvindo a gente. O pessoal lá na rede Matrix, no IRC, que tá acompanhando a live. Tem bastante gente acompanhando. Tem aqui pelo menos umas 10 pessoas, né? Que já leram aqui, ó. O Antônio tá digitando, provavelmente pra dizer que já tá transmitindo. Mas pra mim ainda não apareceu. Eu tô dando um reload. Câmbio. Agora vai começar. Muito bem. Agora eu tô ciente, eu estou ciente de que temos uma transmissão. Chegou mais alguém aqui, que é o da SACA. Ao pessoal que viu a minha mensagem lá na... Tanto na rede Matrix, quanto no Telegram, falando sobre a informação sobre o link do JITSE. A gente tava tendo um probleminha aqui com o nosso amigo Alexandre Oliva. Que é, enfim, que é nosso convidado especial, que nunca apareceu aqui nos nossos vídeos antes, né? E a gente queria dar um tempinho pra ouvir o Oliva. E ele tava com muito problema de conexão. Então, pra evitar isso, a gente deu uma decidida em relação a limitar a participação de outros. Porque, eventualmente, ele tendo problema de uma queda, de um delay, alguma coisa assim, a gente teria todo o tempo do mundo, toda a paciência, né? Pra esperar que ele retomasse uma normalidade ali na conexão dele. Tá bom? Então, por isso que eu não fiz essa divulgação nos outros canais. Mas, enfim, nós temos aqui o Cadunico. O Voitena tá lá moderando o nosso chat junto com o Leandro Ramos, que também é moderador do chat. Nós temos o Igor Muzete. O pessoal que acompanha a gente sempre, né? O Antônio e tudo mais. E hoje, pra falar a verdade, eu nem queria fazer nada hoje. Hoje eu queria descansar com a minha família, mas essa semana não me deixou. Acontece assim, às vezes, né? Às vezes, a semana não deixa a gente descansar no fim de semana. E esse assunto que está rolando desde aquele anúncio que o Richard Stallman fez, não lembro se foi na segunda ou no domingo, anunciando a volta dele à mesa diretora lá da Free Software Foundation, e as reações que esse anúncio causaram, né? Que esse anúncio causou. Foi um processo, foi uma semana bastante irritante pra mim, pra falar bem a verdade. Porque a gente viu muita incompreensão, a gente viu muitos absurdos sendo ditos em nome de um rigorismo moral, hipócrita, sendo dito em função, em nome de causas sociais, mas não pelas pessoas que, de fato, lutam por essas causas, mas que estão se apropriando dessas ideias pra impor silêncio em comunidades onde, tradicionalmente, nós valorizamos a liberdade de expressão, a liberdade do pensamento, o pensamento crítico como um exercício fundamental das nossas relações. É claro que existem problemas, a gente não vai mentir, e nem é um vídeo, nem é uma live, e eu já vou avisando desde já, com o objetivo de defender ninguém. A única coisa que nós queremos defender aqui, nessa live de hoje, é o software livre. Se há algo de Richard Stallman que nós queremos defender aqui, e até advertir sobre o que está, de fato, acontecendo, é o legado dele, só. Ok? Não está em discussão nenhum outro aspecto. Mas é impossível tocar nesse assunto sem falar da personalidade Richard Stallman, da pessoa Richard Stallman, Porque, afinal de contas, é isso que está sendo massacrado como um instrumento, e aí eu já estou dando a minha opinião antes da gente começar, para destruir o software livre como um todo. E aí o pessoal aqui vai discordar de mim, vai concordar, vai conversar a respeito. Eu só estou dando esse aviso antes porque eu estou morrendo de dor de cabeça. E a qualquer momento, talvez eu tenha que sair, tomar um remédio, e aí quando eu tomo um remédio, posso ficar meio grogue e não falar coisa com coisa. Então, já estou deixando aqui antecipado. Isso e o meu agradecimento por vocês também aí no chat, que estão ouvindo a gente agora, estarem dispostos, dispostos a conversar sobre isso, a entender o problema, a formar as suas próprias opiniões a respeito, não aceitando aquilo que está sendo imposto como uma verdade absoluta, porque não há verdade absoluta nisso. Como eu já disse várias vezes essa semana aí, pelo Twitter, desculpa, Oliva, pelo Marcos Dodon, e pelos nossos outros canais de comunicação, eu prefiro mil vezes uma opinião controversa, uma opinião questionável a uma verdade inquestionável. E é nesse espírito que a gente está conversando aqui hoje. Está certo? Muito bem. Então, eu vou passar para o Cretil, porque eu já falei que eu ia jogar ele na fogueira, ele que vai conduzir o tema, ele que vai apresentar o pessoal aqui hoje, e eu vou ficar quietinho curtindo junto com vocês. muito bem. Então, mais uma vez, obrigado, Blau, pela oportunidade, e excepcionalmente no domingo, que não costuma ser o hábito aqui das lives, mas amanhã tem outra. Eu quero agradecer a presença de todas e de todos, ao pessoal que está aqui na sala do JITSE conosco, o Voitena, o Luiz Teixeira, o Dauzaker, o Adonai, o Blau, e, obviamente, que essas pessoas já estiveram aqui outras vezes e tudo, e elas vão ficar, não por demérito delas, mas porque hoje a gente, é claro, tem um convidado que é extremamente especial, especial na minha vida, especial no mundo do software livre. É claro que ele vai negar tudo isso, eu sei de antemão, porque uma das qualidades que ele tem é a humildade. Mas eu quero trazer aqui para vocês, com muita honra, nada mais, nada menos, do que Alexandre Oliva. Alexandre Oliva tem um currículo extensíssimo, que a gente gastaria a live toda para falar desse currículo. Eu vou falar só um pouquinho. O Alexandre Oliva é um dos grandes defensores do software livre, há muitos anos, influenciando a mim e a muita gente que está ligada ao movimento do software livre. O Alexandre Oliva também é o idealizador do Linux Libre, que é a versão limpinha do kernel Linux, que é, inclusive, a que eu uso aqui no meu computador e que está em uso nesse momento. Para quem assiste as minhas videoaulas, tanto na aula de instalação do Linux Libre, quanto na aula do Projeto GNU, eu faço referência a essa figura, que agora nos honra aqui com a presença. Muito bem. Dito isso, eu gostaria de iniciar, então, a conversa, dizendo e reiterando aquilo que o Blau disse, que nós não estamos fazendo uma live para defender uma determinada pessoa, até porque eu, pelo menos, e creio que a maioria que está aqui, não se sente em condições efetivas de fazer uma defesa. E, aliás, uma das formas de falar sobre isso que surgiu no nosso pré-papo aqui foi dizer que a gente está repleto de juízes que sequer tiveram acesso aos autos. Ou seja, as pessoas estão, em boa parte, querendo condenar uma pessoa sem que tenham tido acesso a todas as informações para que essa pessoa pudesse ter um julgamento justo. E eu quero dizer também que esse tipo de ocorrido não se limita ao Richard Stallman. Aqui, eu vou falar por mim, não tem nada a ver com o eventual apreço que eu tenha pela pessoa ou qualquer coisa, não tem nada a ver com a eventual discordância ou concordância que eu tenha pessoalmente com ele. O que a gente tem que discutir aqui é que o software livre, através da figura simbólica, histórica, e Richard Stallman está sob ataque. Ledo engano, inocência daqueles que pensam e caem na onda de que o atacado é o senhor Richard Stallman. Não, o atacado é o software livre. Inclusive, contrapondo a ideia de muita gente que acha que o movimento do software livre acabou e perdeu força, eu nunca tive tanta certeza que o movimento do software livre ainda tem força. Do contrário, a gente não viria pessoas que a gente conhece de longa data e que nunca foram defensores do software livre, ao contrário, foram defensores de um modelo de mercado neoliberal e etc., estejam tão efusivamente contentes em atacar e destruir a figura pessoal do senhor Richard Stallman. Mas, de fato, garantindo a honra da presença de um convidado tão ilustre, tão importante aqui conosco, espero que essa não seja apenas a primeira vez em que ele participa, mas que, de longe, seja a última. Mas quero, então, deixar a palavra para o Alexandre Oliveira, ele fique à vontade de dizer o que ele quer, ele tem muito conhecimento sobre toda essa história, conhece muito dessa história, convive com o Richard Stallman e talvez seja capaz de falar com muito mais propriedade sobre tudo isso. Obrigado, Oliva. A palavra é tua e a gente se sente de novo muito honrado. Estou até emocionado, cara, para falar a verdade. Eu também. Somos dois. Aperta as pernas, sim, rapaz. Muito obrigado. Assim, eu estou muito contente de estar aqui, agradeço imensamente pela oportunidade de estar com vocês, enfim, na noite de hoje. Claro que eu não estou muito contente com a situação toda que está se desenrolando nesse momento, então, assim, são sentimentos meio conflitantes nesse sentido. mas é muito bom estar aqui. O Richard é meu amigo faz muito tempo. O pessoal pega no meu pé que eu chamo ele de Richard, né, porque as pessoas falam o Stallman, o RMS, eu não sei, mas, assim, a gente ficou próximo e a gente se gosta muito. Ele, enfim, é muito triste para mim ver o que estão fazendo com ele e com todos nós. É claro que eu, sendo tão próximo dele, tenho uma certa parcialidade, mas, por outro lado, eu também tenho acesso a muita coisa, eu vi muita coisa que me dá uma certa tranquilidade de dizer que não é bem assim como estão colocando. O Richard é um cara diferente, né, ele é uma pessoa super diversa em termos de forma de pensar, em termos de a gente brinca, né, que os fios na cabeça dele são dispostos de uma forma diferente da maior parte das pessoas. E isso cria muitas dificuldades para ele conviver, porque ele pensa diferente, ele entende diferente, ele sente diferente. e eu vejo que muitas pessoas que se dizem a favor de diversidade, a favor de respeito, tem dificuldade de compreender isso, tem dificuldade de compreender que existem outras diferenças além dessas em que eles estão se enfocando. E aí, assim, quando ele não consegue se conter, isso acontece, acontece mesmo, e é uma pena. Claro que a gente ia preferir que ele não explodisse com algumas questões que são super importantes e ele conseguisse lidar com elas de uma forma diferente. ia ser melhor para o movimento? Eu não tenho certeza, porque ele sentir as coisas de forma tão forte talvez ajude a que ele não ceda, não abandone as questões importantes, não se mantenha no curso que dá direção para o movimento. Mas para algumas pessoas é bem difícil de lidar com isso. Agora, tem um monte de acusação absurda sendo jogada contra ele. Ele não é sexista, ele é feminista. Tem gente dizendo que porque ele tratou algumas pessoas do sexo feminino de uma determinada forma que elas não gostaram, sendo agressivo. Isso não é sexismo. Se ele tem essa característica que de vez em quando infelizmente aparece, mas ela não está direcionada a um gênero, não é uma atitude sexista. Se você olha as coisas que ele escreve a respeito sobre respeito às mulheres, sobre respeito a... Assim, não é. É muito doído para mim ver esse tipo de ataque acontecendo. Aí, assim, tem a coisa no inglês tem o they que eles estão usando como pronome neutro. o nosso ili, que fala. No inglês, tem muita gente que está adotando o they para se referir a uma pessoa no singular. E, pela característica da disposição dos fios na cabeça dele, isso incomoda ele profundamente. ele acha não, veia plural e dá uma coisa ruim. Vou falar para vocês, eu tenho um pouco de toque, não sei se é o caso dele, mas eu tenho. Eu lembro uma vez que eu estava em um hospital e tinha uma lâmpada daquelas fluorescentes compridonas, uma alinhada com a outra, como se uma fosse continuação da outra, só que uma estava torta. E isso me incomodou tanto que a minha pressão que estava alta foi aumentando em vez de diminuindo com a medicação que eles me davam. Então, assim, é difícil de entender isso se você não tem esse tipo de disposição mental. Mas é assim para algumas pessoas. Aí o cara propõe um jeito diferente de comunicar, propõe um outro pronome neutro. Nem sei se era a ideia dele mesmo, ou se ele publicou a ideia de outra pessoa. Divulgou, né? Aí os caras dizem que ele é transfóbico porque ele está... Não! Espera aí! Não é assim! É ridículo isso! Você fala com pessoas trans que são próximas dele, elas riem para não chorar dessas acusações, porque elas não têm o menor cabimento. então por que isso está surgindo agora na minha visão? Bom, é complicado porque tem um monte de gente que acredita nessas coisas. Ah, porque você procura na internet, você vai ver que tem gente falando sobre isso. E se tem gente falando sobre isso, deve ter pelo menos um fundo de verdade. Certo? Bom, que nem o pessoal já faz 25 anos que fala que o Richard não serve, eles falam, o Stalman não serve para ser o líder do software livre porque ele não toma banho. Sabe? Tipo, o que tem a ver? Não tem nada que ver uma coisa com a outra. é um absurdo querer dizer que mesmo que ele realmente não fizesse higiene pessoal e não é o caso, isso não tem nada a ver com a questão do software livre, isso não tem nada a ver com a capacidade dele de perceber as ameaças, as liberdades relacionadas ao software e liderar as pessoas no sentido de combater. Agora, o que que tem? Alguém queria falar alguma coisa? Não, eu pensei que você fosse dar uma pausa um pouco maior e eu ia até também mencionar outro fato que já está sendo citado aqui no chat que seriam certas afirmações dele, provavelmente publicadas naquele microblog que ele faz e fazia, não sei se ainda faz, e onde dentro de um contexto onde os parlamentares lá estavam debatendo questões de idade para considerar ou não uma agressão sexual, você praticar sexo com pessoas de uma determinada idade, ele vai, emite a opinião dele sobre isso e embora seja um discurso, um debate público, o fato dele ter sugerido alguma coisa lá que eu nem lembro qual foi o posicionamento também virou aquela história de apologia à pedofilia. Tem um outro comentário que ele faz onde ele diz que, por exemplo, ele não vê, não conhece nenhuma demonstração factual de que a pedofilia causava algum problema para a criança e isso é absurdo porque existem demonstrações mas o cara fala assim eu vi aqui eu olhei e de fato existem ele foi lá e ele reconheceu ele escreveu isso entendeu então apesar disso não basta a pessoa pedir desculpas não basta a pessoa pelo processo de cada um cada um tem o seu processo e entender o que está acontecendo o que acontece é uma execração pública e como se a pessoa fosse uma figura inerte uma estátua que jamais é capaz de mudar mas o que eu vejo inclusive que a gente capaz de entrar nesse assunto já já que é a tal da cultura do cancelamento que era exatamente isso que era padronizar quem pode quem não pode falar e essas coisas todas mas enfim desculpa aí de cortar só queria comentar porque falaram sobre isso aqui mas são argumentos são argumentos apenas e são argumentos que estão sendo colocados tudo numa mesma sacola para mostrar que apesar de tudo ter acontecido em 35 anos são lá 15 ou 16 argumentos puxa 35 anos 15 ou 16 frases que são inaceitáveis que são absurdas que são questionadas é que estão sendo colocadas como provas de que uma pessoa é simplesmente uma pessoa horrível enfim o que demonstra para mim que a pessoa não é o problema mas o que ela representa então é bem eu acho que é bem por aí existem se eu só olhar se você for realmente olhar a fundo como eu olhei para as alegações a maior parte delas ou são distorções de coisas que ele realmente escreveu mas que são distorcidas para caber numa narrativa que é falsa um minutinho ou então repetições só um pouquinho deixa eu concluir essa ideia ou são repetições de outras acusações outras alegações que se você for seguindo a origem delas você dá em nada é alguém alguém que ouviu dizer que outro ouviu dizer que outro que ouviu dizer essa é a maior parte delas eu vou falar de outras já já vou entendendo eu queria falar alguma coisa perdão estragar teu raciocínio é que estavam alegando que estava falhando está caindo mas o Blau já disse que é falha na transmissão mesmo é então isso aí acontece sempre o pessoal que não está acostumado aqui com o Pertube isso acontece sempre é só dar um reload quanto mais pessoas assistindo melhor a conexão mas de vez em quando dá uma pausinha aqui mesmo não estou acompanhando não parou nenhuma vez o que vocês podem estar confundindo é com a falha na conexão do próprio Oliva por isso que a gente falou que ia deixar aqui que ele tivesse um maior tempo mais calma para poder dizer o que ele tem que dizer o que ele gostaria de dizer para a gente está certo ok perdão que para mim não caiu então ok desculpa a interrupção relaxa valeu também para deixar claro que a live está sendo gravada e estará disponível no Pertube posteriormente espero que eu não tenha esquecido de clicar nessa opção a meu ver não precisa repetir não agora vamos olhar beleza então vamos olhar para as que não para as várias exceções que não se enquadram nessa nesses dois grandes casos que eu mencionei quer dizer lembrando a maior parte delas ou são coisas que ele realmente escreveu mas que foram torcidas para acabar em outra narrativa que é uma narrativa falsa ou são acusações são alegações de monstruosidades que você vai seguindo 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 tentando achar origem e não não tem origem são boatos que não vieram aparentemente ninguém em alguma hora o elo se quebra antes de você chegar a quem efetivamente seria uma possível origem real agora tem os outros casos aí tem tem alegações que são bastante preocupantes que normalmente vem de uma pessoa que diz ter passado por uma situação condenável junto ao Reacher supostamente um comportamento inadequado dele bom quando a gente investiga essas coisas a gente encontra outros depoimentos de outras pessoas presentes que contradizem essa história em todos os casos que eu tive a oportunidade de investigar então se a gente contrabalançar os depoimentos de um lado e de outro é muito complicado de falar tem que crucificar a pessoa por causa disso porque não tem razão nenhuma para dar preferência ao depoimento de uma sobre o depoimento da outra e tem outros casos que são reais e são conhecidos e são amplamente divulgados de pessoas que o Richard discordou que o Richard brigou em público a pessoa se sentiu humilhada a pessoa não gostou ou o Richard entrou numas de a gente fala picuinha em português de ficar de de novo a gente volta à questão dos fios dele serem dispostos de forma diferente e aí ele às vezes entra numa de prestar atenção em muitos detalhes que a maior parte das pessoas ditas normais falarem isso não tem importância mas para ele tem e que bom que tem porque na hora de comunicar as ideias ele busca um nível de precisão um nível de clareza um nível de 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 evitar passar uma ideia errada que que traz coisa muito boa para o movimento então assim é uma faca de dois gumes mesmo mas para algumas pessoas essas situações desagradáveis são um motivo para não querer estar próximo dele ou para querer falar que poxa não consigo conviver com ele de boa só que isso não constrói uma narrativa de precisamos queimar essa bruxa então quando você olha para as petições que estão sendo tem uma só enfim mas em outras ocasiões já teve e-mails milhares de e-mails ou centenas de e-mails dizendo construindo outras narrativas e se você for cavar você vai ver que o problema é é bem diferente e é bem menos horripilante se é que chega a ser horripilante então como é que chegou nisso por que que chegou nisso tudo bom é tem teorias a gente não consegue não tem como comprovar essas teorias porque as pessoas e de fato a maior parte das pessoas que está participando por exemplo assinando as petições elas provavelmente acreditam porque elas ouviram dizer ou porque elas viram pô tem tanta gente falando isso deve ser verdade não é assim que se descobre verdade mas na nossa cultura de pensamentos de 140 caracteres acaba acontecendo muito isso agora tem gente promovendo isso é claro que tem gente promovendo isso aliás corporação não é gente né tem pessoas jurídicas tem pessoas físicas trabalhando para pessoas jurídicas para promover isso por que isso estaria acontecendo não é difícil de enxergar que enquanto por exemplo enquanto o Richard for a liderança da Free Software Foundation vai haver um movimento uma organização promovendo as ideias do software livre as ideias do software livre zoam um pouco detonam um pouco alguns modelos de negócio abusivos que a gente da comunidade de software livre rejeita isso cria uma oposição não é à toa que por exemplo chamavam a licença GNU-GPL de câncer de câncer de vírus de coisas depreciativas porque ela funciona para defender as liberdades dos usuários e existem empresas que querem abusar dos usuários sem respeitar as liberdades deles portanto elas vão se opor a isso a Free Software Foundation controla os copyrights os direitos autorais de vários dos programas mais importantes do projeto GNU a Free Software Foundation pode publicar a próxima versão da GNU-GPL e enquanto o Richard está na liderança ou pelo menos participando na diretoria dessa organização muita gente dos dois lados do debate tanto aqueles que confiam nele quanto aqueles que querem destruí-lo entendem que a GNU-GPL vai continuar dizendo basicamente a mesma coisa que os direitos autorais dos programas mais importantes do projeto GNU vão continuar sendo usados para garantir que os seus usuários tenham as liberdades desrespeitadas ou seja ninguém vai poder sair desrespeitando esses direitos sobre esses programas de forma descarada pelo menos então existe um interesse econômico imenso em tentar corromper eu não vejo outro termo corromper a Free Software Foundation e embora seja muito difícil de achar provas disso como vocês devem imaginar não é nem um pouco absurdo imaginar que existe uma influência corporativa semeando o dissenso entre a comunidade semeando informações falsas para que a comunidade se levante contra quem representa para esses interesses corporativos um empecilho aos seus modos de negócio desrespeitosos e aí que a coisa fica feia porque aí a gente vê tem uma porção de organizações assinando a petição você olha a fundo e você vê basicamente os mesmos poucos nomes assinando em nome de uma organização e outra e outra e outra quer dizer tem núcleos claramente organizados fazendo campanha para remover a influência do líder do movimento da pessoa que concebeu a ideia de software livre inventou o copyleft e fundou a Free Software Foundation e o projeto GNU quer dizer não você não serve mais porque você é sexista pedófilo transfóbico genocida e racista e também a gente não gosta de você faz sentido isso para mim faz muito sentido é não tem uma conexão entre as duas coisas inclusive o Cadunico está questionando até que a gente falou que não seria uma defesa do Stallman e sim do software livre para você ver como é difícil dissociar as coisas e até falar desse tema por dois motivos primeiro muitos que estão ouvindo a gente nessa live nem sabem quem é o Richard Stallman e estão tendo um primeiro contato justamente através das acusações que ele está recebendo e segundo qual é a importância do Stallman ainda neste momento que nós estamos vivendo com a sua voz com a sua influência nas decisões da Free Software Foundation para que os interesses do software livre sejam atendidos sejam observados sejam defendidos de fato é claro que existem outras pessoas que também podem fazer isso mas o peso de uma voz coerente com toda a ideia do software livre desde o início e é claro a gente não pode evitar de dizer que ele é o criador da coisa idealizador da coisa e foi o porta-voz para o bem ou para o mal para o gosto ou desgosto das pessoas ele foi o porta-voz da coisa por mais de 30 anos não é verdade? então não tem como não falar disso não tocar nesse aspecto e como e também não tem como falar como é fácil uma pessoa com tantos problemas ser colocada na posição de um alvo fácil para que se destrua toda a construção do software livre todos os interesses envolvidos é muito mais difícil você chegar seja você uma corporação com interesse ou seja um grupo com um determinado interesse é muito mais difícil você colocar representantes debatendo discutindo nos níveis corretos nos níveis adequados no fórum adequado onde a discussão deve acontecer do que simplesmente falar assim olha vamos atacar essa pessoa vamos dividir a comunidade vamos tirar a voz dessa pessoa porque ela é muito influente e vamos fazer isso dessa forma olha ele é sexista ele é isso ele é aquilo aquilo outro não entra em uma questão de mérito se isso é verdade ou não e é nesse ponto nesse sentido que eu disse que aqui não é uma defesa do Stalman é porque isso não é a questão a questão é que isso está sendo feito para atingir um outro objetivo imagine aquela brincadeira dos dominóis você só precisa acertar o primeiro para o resto cair ou então um cachelo de cartas tira aquela carta que está sustentando ali que tudo cai é isso que está sendo feito e é uma figura fácil talvez pode falar o que é genial desculpa por favor não eu queria dizer o que é genial assim malignamente genial do que foi feito é que a maior parte das pessoas que estão participando desse movimento contra o Richard acham que estão fazendo o bem é verdade assim elas são levadas a crer que elas estão perseguindo um objetivo nobre então assim é muito perverso esse essa decisão de atacar dessa forma porque são acusações das quais normalmente é muito difícil se defender mas são também muito comuns e existe um pânico moral elas são emocionalmente muito carregadas e induzem a esse tipo de queima de bruxas a acusação por exemplo de pedofilia ela é tão tão pesada emocionalmente ela 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 fomenta um ódio tão desmedido que ela induz em muita gente uma reação que você não quer saber você não importa se a pessoa é culpada se tem provas não a acusação é tão horrível que a pessoa precisa ser punida sabe é meio louco meio absurdo isso mas é assim que funciona e além de tudo há uma confusão porque quando a gente está falando eu imagino que a sua primeira parte da fala foi no sentido de contextualizar e tudo de colocar como o Glau disse antes nem todo mundo sabe dessa história né e eu quero reiterar aqui que o objetivo dessa live não é fazer a assinatura a favor do Stauman isso é uma questão que cada um resolve o que quiser fazer e o que não quiser fazer e o que quiser pensar ao contrário é dar repertório é dar significado as coisas que acontecem né e o que eu acho incrível justamente é isso quer dizer as pessoas tem todo o direito de se sentirem ofendidas ou de achar que uma atitude foi equivocada e tudo e tem todo o direito inclusive de processar a pessoa especialmente nos Estados Unidos da América do Norte o país conhecido com essa questão né então processem se ele está fazendo alguma coisa de errado mas é tão nefasta essa forma que aqueles que tentam apresentar uma posição um pouco mais ponderada sobre isso ou seja vamos analisar os fatos vamos ver as coisas as pessoas já ficam imaginando que aqui se está defendendo a pedofilia se está defendendo o assédio se está defendendo o sexismo ou qualquer coisa parecida né e não se trata em absoluto disso não pode não pode nem se considerar essa hipótese né essa é é a forma como o julgamento do cancelamento ocorre todo mundo que ousa questionar e buscar evidências reais se torna alvo e precisa também ser silenciado e cancelado e tem um outro comentário aqui Oliva é bem é bem é bem feio isso é um jogo sujo né mas tem um outro comentário aqui do R Berlim que ele diz que a divisão da comunidade é que não é de agora e eu discordo eu entendo o que você quis dizer ele tem razão eu entendo mas eu discordo sabe por quê eu não vejo uma divisão da comunidade o que eu vejo o que eu vi é uma demandada ideológica da comunidade de pessoas que ainda continuam se posicionando como alguém que se apresentando como alguém que faz parte do crescimento do software livre do movimento do software livre mas que no fundo no fundo está defendendo valores que não são do software livre elas são pessoas que já sucumbiram por exemplo a iniciativa open source são pessoas que estão mais preocupadas com o mercado e outros interesses quaisquer elas estão elas são uma grande parte das pessoas que se dizem parte do movimento do software livre o que está acontecendo hoje ela é muito mais grave porque a gente está vendo pessoas que de fato são pessoas que se importam com o software livre sendo arrastadas para uma discussão que é uma cortina de fumaça que é uma distração na verdade não é uma distração é um alvo falso que está sendo apresentado para elas para se atingir outra coisa elas estão sendo manipuladas por isso e de boa fé achando que estão fazendo a coisa certa elas estão sim divididas nesse momento de uma forma que eu nunca vi antes enquanto você falava eu mostrei aqui para o pessoal porque não existe só uma uma baixa assinada existem dois tem um de apoio e tem um de pelo cancelamento e existe hoje uma diferença tem mais que dois tem pelo menos dois tem uns três ou quatro em favor dele inclusive é muito interessante eu desculpa se eu tenho uma ideia para concluir concluir eu só ia concluir que a diferença dessas duas principais que somam juntas umas sete mil assinaturas a diferença é de oitocentos votos de um para o outro como se isso tivesse que ser votado mas enfim é uma diferença a favor do Richard inclusive do Richard Stalman é exato isso é bem isso é bem interessante a gente olha para para as petições em favor dele e a gente vê uma participação muito mais internacional a gente vê petições traduzidas em 20 30 línguas diferentes a gente vê nomes assinando as petições que são do mundo inteiro e é muito interessante de observar porque assim a cultura do cancelamento tem uma força enorme nos Estados Unidos a cultura de quer dizer a campanha agora contra o Richard tem uma força razoável razoável é uma palavra razoável para descrever isso dentro do ambiente de software livre de desenvolvimento de software livre corporativo mas quando você olha para a comunidade comunidade de usuários comunidade de pessoas que acreditam na ideia do software livre é muito forte a a a confiança que a liderança do Richard despertou nas pessoas eu eu lembro que há 18 meses quando o Richard foi praticamente forçado a renunciar por conta da pressão da imprensa e da comunidade a gente estava vendo uma movimentação de uma parte importante da comunidade contra ele que a gente nunca tinha visto com essa com esse grau de organização e de força mas depois que ele renunciou o movimento de apoio a ele foi assim uma ordem de magnitude maior isso no auge do do da discussão sobre aquela infelicidade que eu chamo de 11 de setembro do software livre porque a primeira publicação foi 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 no 11 de setembro então assim é é quando você compara o movimento corporativo e os interesses corporativos que podem estar por trás disso e os depoimentos de gente que que tem sido proibida de se manifestar em favor dele por por empregadores e coisa assim tem isso a coisa chega nesse ponto é a gente começa a entender que que como o Richard costumava dizer no início a gente não tinha inimigos ninguém dava bola pra gente e a gente podia desenvolver o software livre mas aí começou a aparecer oposição e essa oposição pô vamos combinar são algumas das maiores empresas do mundo se a gente não prestar atenção nisso é muito fácil de de a gente ser enganado iludido e achar que uma coisa é outra e tomar decisões erradas as coisas não são bonitinhas não é uma pode fazer uma pergunta posso fazer uma pergunta eu particularmente não conheço até porque eu não tenho um envolvimento tão grande com as pessoas os nomes da atualidade no movimento do software livre mas numa eventual vamos colocar dessa forma é um exercício aqui de imaginação vamos dizer assim ninguém é eterno ninguém vive pra sempre aí o Richard estava falando agora eu estou velhinho demais não consigo nem ficar de pé quero ficar em casa não quero nem mais saber disso quem seriam as pessoas ou que caminho você pode dizer pra gente olha começa a acompanhar o trabalho de fulano beltrano citrano que seriam vozes com o mesmo peso com um peso no mínimo equivalente minimamente equivalente ao peso de uma voz de um Richard Stalmo capaz de garantir que as licenças elas não fossem se tornando permissivas com o tempo que fosse garantir que enfim tudo que a gente precisa preservar do software livre quem seriam essas pessoas hoje tem alguém pra recomendar essa pergunta essa pergunta é sensacional porque a gente não tem uma resposta assim é o tipo da pergunta que 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 fala não não dá o Richard não é substituível não tem uma pessoa que vá tomar o lugar dele não 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 existe e não não é isso que a gente deve almejar é porque não faz sentido tentar procurar uma pessoa que substitua é a gente precisa é de um grupo de pessoas ou melhor ainda de vários grupos de pessoas que uma tome conta de uma das responsabilidades dele outro grupo que tome conta de outro concordo plenamente das responsabilidades que ele tem hoje e assim por diante então vou te contar um pouco da história da rede de FSF por exemplo você sabe que tem além da FSF original a First Office Estabelecida nos Estados Unidos tem uma na Europa tem uma na Índia tem uma aqui na América Latina e a ideia por trás disso era assim Richard compreendeu que a vida dele um dia chegaria ao fim e que pela estrutura da fundação original e pelo jeito que ele conduzia a fundação original não haveria espaço para surgir uma liderança ou um conjunto de lideranças que pudesse vir a substituí-lo no dia em que ele faltasse então vamos criar uma rede de fundações uma rede de organizações alinhadas trabalhando próximas mas fomentando através delas o surgimento de outras lideranças que pudessem aprender a trabalhar juntos juntas as lideranças e no dia que ele faltasse haveria essa rede para manter as coisas manter esse lado do movimento andando mas isso é assim a FSF e a rede de FSF tem uma função dentro do movimento relacionada a ativismo relacionada a guarda de escrita de licenças e guarda de direitos autorais aí tem o projeto Gnum que é um outro capítulo da história dele não capítulo no sentido de sequenciamento das coisas mas uma outra dimensão das responsabilidades que ele hoje tem da mesma forma ele um dia ele não vai mais estar entre a gente e então ele tem ele estabeleceu um comitê de aconselhamento com pessoas que seguem muito proximamente a linha de software livre que 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 enfim o movimento segue que é o que ele estabeleceu e que tem uma compreensão do funcionamento do projeto Gnum e tem o respeito de muitos colaboradores do projeto Gnum e dessa forma se tentou é é preparar um um conselho um futuro conselho para tomar conta do projeto Gnum é é eu vou pedir que você repita eu vou pedir que você repita Oliva não porque eu não entendi mas é porque muita gente compara o fato de haver um líder reconhecido pela comunidade não por enfim qualquer outra qualquer outra forma de de aquisição do poder de liderança né pela confiança da comunidade e e associa isso e compara isso com lideranças totalitárias né onde você tem uma pessoa isso aí enfim você falou agora que o projeto Gnum por exemplo a ideia dele é a formação de um comitê de um conselho né de um grupo de pessoas esse comitê existe né sim esse comitê existe hoje ele está se desenvolvendo está crescendo está mas tem vamos dizer que amanhã como é que é fala um ônibus atropela sim é existe esse comitê que tem um assim uma 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 atribuição de sucessão de certa forma que que é é é claro que no dia que ele faltar vai 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 ter disputa vai ter gente que confia mais ou confia menos em tal pessoa ou tal outra pessoa é isso isso a gente a gente sabe que vai acontecer com certeza isso não é não é desesperar que essa transição vai ser fácil não vai até mesmo a ideia da rede de fundações que eu queria que eu repetisse a ideia né mas é mais retórico o meu pedido porque você foi claro nisso de que existe a preocupação de construir grupos comitês conselhos pra que a coisa ande e no momento é isso pode continuar andando né exato exatamente existe existe esse pensamento existe essa preocupação existem esses grupos e existe a influência do rigor do Richard Stalman também ainda hoje o que é um complemento é um tempero a mais na coisa e isso é um dos desafios né porque a gente vê uma pressão enorme pra 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 que não seja assim sim né tem tem muita força querendo moderar a influência das vozes vamos dizer software livre hardcore né porque eles desafiam e limitam até onde a gente consegue alcançar interesses contrários né interesses que querem dominar que querem controlar o seu computador que querem distrair você pra atrair você sim exato então assim é e aí assim tem 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 todo o o processo de fomentar de de identificar pessoas que tem esse perfil e e dar espaço pra essas pessoas aprenderem que essa essa luta não é fácil que essa que que eu vi no chat aqui gente falando coisas que que ah o Richard torna a vida dos dos nossos oponentes mais fácil não não escreveram bem isso mas eu já ouvi isso várias vezes é argumentos nessa linha eu queria falar sobre isso um pouquinho fica à vontade porque é é sabe gente uma pessoa que está numa posição é que tem assim querendo ou não esse esse poder essa influência de de atrapalhar certos negócios das maiores empresas do mundo ou de governos se você quiser por exemplo falar olhar pro julian sange pro edward snowden pro 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 pessoas que desafiaram não tanto corporações mas governos pouco importa se a pessoa torna os ataques mais fáceis ou menos fáceis a pessoa pode ser a mais perfeita possível mas se eles quiserem te prejudicar e te destruir e jogar a opinião pública contra você é muito fácil quando você controla os meios de comunicação quando você é é compra os meios de comunicação a influência sobre a opinião pública é muito grande e aí não importa se a coisa é verdade ou não sabe as acusações mais perversas são normalmente relacionadas a atos muito privados na vida das pessoas porque aí não tem prova nem a favor nem contra fica só a palavra de uma pessoa contra a outra isso é muito cruel porque não tem não tem defesa possível é basicamente quem quer acreditar na palavra de um ou quem quer acreditar na palavra do outro e aí a gente recai na situação das acusações que se acham na internet e aí eu gosto de brincar que tem as acusações iniciais e aí tem as acusações reiteradas onde hater é uma palavra por si estou assim que não tem não tem defesa possível não dá para provar inocência isso em geral assim a razão da presunção da inocência nos sistemas de justiça civilizados é porque normalmente já não dá para provar inocência a prova cabe a quem faz a alegação mas quando diz respeito a atos que normalmente são íntimos raras vezes vai ter gravação alguma coisa mas a maior parte das vezes não tem e aí a gente vê o que usaram contra o Assange o que usaram contra o Jacob Applebaum o Edward Snowden chegou a ter coisas sobre a companheira dele nessa linha então assim sabe é quase deve ter um manual sobre isso que as pessoas que promovem esse tipo de ataque de relações públicas seguem e não tem defesa não tem como ter defesa eu acho isso uma falta de sacanagem né Gretchen quer fazer alguma pergunta aí algum comentário já está na fase do vamos encaminhando não não vamos encaminhando vamos debatendo né porque vocês também estão acompanhando o chat e tudo mais vamos conversando eu tenho aqui observado uma porção de comentários aqui eu queria trocar num aspecto que eu acho curioso que é assim que boa parte dos argumentos que são utilizados e que cogitam a possibilidade do Stallman sair de alguma forma da influência da Free Software Foundation no sentido mais direto e que surgiram boa parte desses argumentos surgem agora né eu acho muito curioso é que assim quem é que tem de fato legitimidade para dizer o que a Free Software Foundation deve ou não deve fazer porque a Free Software Foundation é uma fundação tem lá seus membros né há como fazer parte da Free Software Foundation e há um processo em que pessoas podem votar e participar e tudo mais né então eu acho terrível essa para mim isso é uma espécie de uma ingerência né e aí eu quero dar um recado a diversos dos desenvolvedores do Debian porque vários dos desenvolvedores do Debian que não são membros da Free Software Foundation estão tentando através de sua capacidade de influência influenciar nas decisões que são de exclusividade da Free Software Foundation e eu queria chamar a atenção de todos os Debian developers os desenvolvedores Debian que imagine que se fosse diferente ou imagine quando será diferente que é as corporações interferirem em quem será o DPL quem será o líder do projeto do Debian imagine que um sujeito dentro da estrutura do Debian a estrutura do Debian define quem é o Debian Project Leader agora imagine a empresa A, B, C ou D ou a comunidade X, Y, Z querendo interferir querendo impedir que a estrutura do projeto Debian escolha o seu líder então eu acho que isso é uma ingerência absoluta eu acho que a gente pode sim discutir e aí é aberto a todos se é bom ou ruim a pessoa A ou B muito bem mas não é esse o processo o que está havendo é uma tentativa de ingerência através de pressão econômica por parte de algumas empresas através de pressão popular por conta de alguns desenvolvedores né e eu acho que isso está absolutamente equivocado está totalmente truncado né então é assim não é o momento para isso a meu ver não é o momento para essa coisa se misturar com outra né o que que está em discussão o futuro do software livre o que que está em discussão é se o Richard Stallman é escroto ou não é escroto é culpado ou não é culpado eu acho que essas coisas tem os seus respectivos fóruns que se ele é culpado de algo pois que o processem e que ele então tenha um julgamento para que possa ser julgado e ver se ele é culpado ou inocente como opinião eu poderia dizer que seria muito interessante ter a pessoa A, B ou C através cuidando do movimento do software livre que seria mais importante é curioso que o software livre está espalhado em todo o mundo por um movimento que iniciou-se por uma única cabeça em 1983 e essa tal cabeça que motivou e popularizou e ajudou a que isso se espalhasse por todo o mundo de repente ou há algum tempo talvez a partir de 1998 não seja a figura ideal quer dizer o software livre continua aí com esta figura então eu acho que essa discussão pode existir mas é uma discussão que não pode se misturar a essa história essa história é muito grave essa história é gravíssima então são discussões que tem que ser a meu ver separadas se o sujeito é escroto e eu não quero ele para meu amigo é uma discussão se o sujeito é escroto e ele cometeu irregularidades e ele precisa ser processado pois que o seja e se o sujeito é a melhor opção ou não a melhor opção para ser o líder na Free Software Foundation são discussões separadas para fóruns distintos que envolvem pessoas diferentes misturar isso tudo num balaio só é somente aproveitar da deficiência social que esta figura tem no mundo então eu acho que isso tem que estar muito separado para que a gente não incorra e não caia na onda daqueles que tem sim interesse de que aquela figura e toda a liderança e toda a simbologia que está na pessoa dele seja expurgada do nosso mundo do software livre agora a gente precisa entender também que juntar e confundir isso tudo é parte de um plano a gente precisa entender isso só para conseguir ter uma chance de se defender desse ataque e foi exatamente o foco o foco dessa conversa é exatamente esse eu tenho toda a certeza de que há um plano em ação e não é de hoje esse plano já é antigo ele vem sendo aplicado paulatinamente porque ele é contraditório na sua na sua argumentação na sua narrativa mas ele convence facilmente as mentes mais desavisadas indispostas a enfim a refletir sobre o que está sendo proposto para elas a narrativa que está sendo jogada para elas o que é o normal a grande maioria é assim não importa se a pessoa seja uma pessoa brilhante no seu trabalho mas enfim eu vi também acho que para mim está bem claro nas colocações do Alexandre no início com relação ao objetivo que se tem isso porque o que está por trás de fato é a mudança da licença e quem tem interesse em mudança de licença são as corporações para mim ficou bem claro isso porque uma coisa como o que o tio falou foi bem claro são os erros que ele pessoalmente comete se ele errou que faça um julgamento justo agora a gente tem exemplo nas histórias de grandes corporações por mais que a pessoa seja inocente eles conseguem culpar a pessoa conseguem processar conseguem botar na cadeia então mas esse o que está em risco para mim é o futuro do soft livre como nós conhecemos eu queria colocar um comentário que estava aqui no grupo tentar elucidar porque foi feito lá uma comparação algo como eu vou tentar eu não vou dizer o nome da pessoa para não ter que incorrer no problema de não dizer exatamente o que a pessoa quis dizer mas algo como assim está vendo está aí de novo uma porção de homens a defender a atitude escrota de um homem só porque ele é brilhante e comparando isso inclusive com as aberrações que eventualmente estejam na biografia do Steve Jobs ou do Bill Gates ou de quem quer que seja que de alguma maneira se apresenta como brilhante não não se trata em absoluto disso se as atitudes pelas quais o Richard Stallman recebe acusações de fato ocorreram eu tenho certeza que aqui ninguém está defendendo essas atitudes não se trata disso não se trata de perdoar as atitudes em virtude de um brilhantismo pelo menos não é de maneira nenhuma a minha posição e imagino que ninguém que esteja aqui não não é mesmo é o Voiteno o Voiteno quer falar pode falar eu posso contar uma história eu tenho uma história que tem a ver com isso para contar que é bem recente é tipo de ontem tem um o grupo onde eu trabalho do projeto GCC o compilador do projeto GNU tem gente discutindo a remoção do Richard da comunidade do projeto por conta das acusações aí eles falam da questão do sexismo suposto atribuído a ele e falam que poxa o Richard já não contribui já não participa da comunidade há 25 anos portanto é preciso expulsá-lo para resolver o problema do sexismo na comunidade como assim cadê a causalidade da coisa ele não participa com 25 anos se ele tivesse alguma influência nefasta ela teria cessado 25 anos atrás exato se 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 sexismo é porque a gente não está fazendo nada então vamos sacrificar um guinú sagrado para resolver o problema né assim como assim sabe não não vai resolver o problema vamos tomar atitudes para resolver o problema do sexismo ah não mas é só um primeiro passo você está tentando desviar a discussão o foco aqui é ele sabe é é aí cai por terra o o quer dizer ou aparece da terra né o o o o grau de de falsidade do do dos bons motivos apresentados e você vê que que a questão é outra o o se 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 defensores do software livre ditos defensores do software livre não estão contentes com o trabalho da free software foundation e da figura do richard stalman ué porque aqui não monta uma outra organização uma outra fundação para defender os interesses do software livre né além do que o gcc livre também né pode forcar pode forcar as ferramentas do core utils pode fazer tudo isso o pessoal lá não fez por causa do gimp do nome gimp não foi não fizeram um outro um outro editor gráfico só porque o nome era inadequado em algumas culturas então fica à vontade assim como fica à vontade deixa eu aproveitar fazer aqui puxar puxar aqui uma a orelha também assim como fica à vontade por exemplo red hat né para não dar o seu suporte não dar o seu apoio apoiar qualquer outra coisa e para até de estragar o gnu por favor porque o meu gnu estava muito bom antes de coisas que vieram da red hat mas enfim aliás eu também uso o linux libre tá comecei recente eu queria comentar sobre isso que o oitano escreveu é uma das contradições do do ataque né se se as pessoas estão insatisfeitas com tipo o cara que fez o projeto da casa e convidou as outras pessoas ajudarem ele a construir essa casa se as pessoas estão insatisfeitas com ele morar nessa casa é tipo gente vão construir outra né você não precisa tirar o cara dessa casa e de todas as casas em que ele vier a morar é assim isso é querer que a pessoa não exista assim não tem não é a mesma coisa de tirar uma pessoa né inclusive só pra deixar claro pra quem leu a petição que tá assinando contra a presença nefasta do Richard Stallman na Free Software Foundation na mesa diretora sei lá repara que não é só isso que estão pedindo estão pedindo a demissão da mesa inteira estão pedindo o afastamento dele de projetos enfim não é apenas um afastamento dele da diretoria eles querem tudo tá eles querem acabar com tudo e todos ali agora vamos comparar quando o ataque assim ele renunciou a a presidência e a diretoria da Free Software Foundation lá em setembro do ano passado ano retrasado já é um ano e meio 2019 aí no mês no mês seguinte começou o pessoal que comemorou que agora a gente vai tomar conta do projeto GNU mas ele falou não eu continuo líder do projeto GNU uma coisa não tem nada que ver com a outra de fato aí começou um ataque maciço contra a liderança dele no projeto GNU maciço assim uns 20 desenvolvedores publicaram uma carta de reclamação exigindo a renúncia dele dois desses 20 que assinaram a carta conseguiram entrar como moderadores da lista principal de discussão sobre qualquer tema do projeto GNU e aí o que eles fizeram começaram a bloquear as mensagens de pessoas que defendiam o Richard de modo que só as que atacavam eram aprovadas eu achei isso muito feio eu achei isso assim as pessoas que 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 estão querendo tomar o lugar de alguém que se recusou a censurar os ataques pessoais que estavam rolando naquela lista porque ele não deixou bloquear esses ataques aí entram os outros e se acham o direito de censurar um lado do debate e não o outro se isso é uma demonstração do regime que eles querem instaurar não eu não quero esse regime não eu não não é assim que faz liberdade tem uma pergunta do Cadunico aqui que ele já fez aqui várias vezes né e eu até acho que até eu mesmo poderia responder mas vou passar pra você Oliva qual o movimento hoje a FSF está fazendo para reestruturar a imagem do software livre independente do Stalman gostaria que fizesse essa pergunta de verdade eu não sei a FSF está eu não devia falar disso a FSF está esquizofrênica sério a FSF está esquizofrênica tem assim eu já publiquei coisas sobre isso vou falar sobre coisas que eu já publiquei é a diretoria da FSF é durante todo esse tempo foi favorável ao Richard na sua maioria importante dizer isso não unanimemente mas foi favorável ao Richard mas funcionários da FSF e eu não sei dizer quantos porque existe um certo isolamento entre os corpos diretores e os funcionários da organização por razões estruturais não vem ao caso mas eles estavam descontentes com o Richard no momento do pânico moral de setembro de 2019 e ao que tudo indica e eu não tenho certeza disso eles jamais foram informados de que a diretoria permanecia favorável ao Richard então como é o corpo de funcionários que prepara os anúncios e publica os anúncios e faz a comunicação em nome da fundação ficou uma coisa esquisita para 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 o público para as pessoas assim se você olha de um lado parece que está acontecendo uma coisa se você olha de outro parece que está acontecendo outra e eu imagino que para quem não estava vendo o que estava acontecendo do lado de dentro isso deve ter ficado confuso a beça então assim nesse momento o que está acontecendo na FSF é um processo de assim reintegração de abertura de canais de comunicação interno para resolver essa 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 esquizofrenia então assim restriturar a imagem do software livre eu não eu nem acho que tem que restriturar a imagem do software livre eu ia falar isso uma pegadinha essa pergunta né assim se tem uma coisa que essas duas vamos dizer essas duas faces da FSF que que agiam de forma dispor ao longo desses 18 meses se tem alguma coisa que elas tinham em comum era a profunda compreensão do que é o software livre e a defesa das liberdades dos usuários e eu imagino que isso isso não se perdeu essa essência na FSF se manteve exato isso é um tanto tranquilizador eu não sei o que que o Carlos Nico quis dizer com a imagem do software livre mas se a gente está falando do software livre a imagem do software livre são as quatro liberdades essenciais isso está maravilhosa todos os restos são instituições né a imagem do software livre é o que efetivamente o software livre é e o software livre é aquele software cuja licença garante que você possa usar para o que você quiser entender e modificar caso você queira distribuir uma cópia idêntica que você recebeu caso você queira e distribuir uma cópia modificada da que você recebeu caso você queira essa é a imagem do software livre e a meu ver irretocável agora a melhor maneira de passar isso para outras pessoas que é tema da nossa live de amanhã a melhor maneira de lidar com isso no ambiente corporativo e etc 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 não são a imagem do software livre a meu ver pode ser a imagem da própria Free Software Foundation pode ser a imagem do projeto GNU essas eventualmente podem ser ter esta ou aquela imagem mas não o software livre o software livre acho que é claro e objetivo pode falar quem que está falando é o Adonai deixa eu explicar aí que é importante pode falar não é é o livro aqui eu queria dizer o que assim é uma brincadeira que eu faço porque tem aquela quando eu cantava em coral aí tinha tem muita música sacra e em particular tem aquelas que falam do Agnus Dei que é o Cordeiro de Deus né aí Agnus pra Gnus é só jogar o A fora tá essa é a brincadeira que eu às vezes brinco com o Gnus sagrado tá mas não se trata de religião no nosso caso tá a gente tem o Santo e Gnus que é da igreja do Imex que é outra coisa e às vezes é importante ressaltar é de brincadeira tá é o Adonai queria falar alguma coisa ah sim é bem é a respeito da da imagem do software livre até quero comentar é quando a gente fala de do movimento do software livre em si a gente a gente remete né a todo todo conjunto de textos publicados em fsf.org igno.org e textos né das organizações irmãs né então o movimento continua lá continua escrito conforme conforme nesses sites né então não é necessário reestruturar o movimento em si né e fazendo o apanhado do que o pessoal falou aqui no chat em outros canais também é quando um ativista do software livre por exemplo é se recusa a assinar ou autografar algum material relativo a uma distribuição de sistema é geralmente é porque aquela distribuição de sistema apresenta algum algum problema conhecido da comunidade né e que ainda não foi resolvido né e com relação a questões de abaixo assinado objetivos e tudo mais eu uso aqui das palavras que eu coloquei no IRC alguns dias atrás se eles querem realmente fazer uma alguma alteração uma propor alguma coisa eu acredito que deveria ser feito é preferencialmente de dentro que até onde eu estudei a estrutura da FSF ela permite a ingresso de novos novos membros votantes né inclusive é interessante que pelo que eu vi nem todos os membros da mesa diretora são membros votantes então você pode ter desculpa nem todos os membros votantes são são membros da mesa diretora então você pode ter membros votantes que não aparecem na mesa diretora é e eu acho que é aí que mora também é uma das uma das desconfianças do pessoal no IRC é como saber é quem realmente vai assumir a lista a lista de membros votantes ou a lista de pessoas na mesa diretora que seja né de uma forma que fique justo digamos assim para ambas as partes do julgamento ou qualquer que seja as próximas decisões que forem colocadas em pauta né isso é uma questão desculpa você terminou a sua intervenção ou não é sim sim pode eu queria responder eu queria responder essa questão porque ela ela é bem interessante assim eu eu sou historicamente um defensor de transparência radical então pô que negócio é esse de ok deixa eu voltar um pouquinho estrutura da FSF você olha você entra lá no site da FSF você olha as bylaws como é que fala isso em português gente estatuto enfim os regulamentos da organização e você vai ver que tem um corpo de membros votantes que elege a diretoria e aí você tem a diretoria que que é o o o órgão decisório é que dá a direção geral para a organização aí tem o diretor executivo que reporta para 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 essa diretoria e é o chefe de todos os funcionários a a diretoria pública os funcionários são públicos público não no sentido de governo mas no sentido de os nomes são conhecidos por que que os membros votantes que são justamente o talvez o órgão mais crítico no sentido de pois que elege a diretoria ou remove membros da diretoria não é público é para proteger a organização é muito surpreendente isso para mim quando quando eu aprendi e entendi isso mas veja o nível da pressão que Richard está sofrendo hoje imagina uma corporação botando pressão sobre os membros votantes cada um deles para tomar uma decisão que favoreça a essa corporação ou comprando cadeiras não porque de fato os membros votantes podem eleger novos membros votantes e com isso empurrar a organização para um lado ou para outro exatamente então assim é uma forma de organização se proteger é é é suspeito é suspeito se você suspeita da organização você vai achar que isso é mais um sinal de que tem algo estranho acontecendo agora se você olha para o histórico da organização e vê que ela tem seguido a mesma linha há muito tempo apesar dessa esquizofrenia que eu mencionei e se isso te ajudar a confiar na organização então você pode até gostar do fato de que ela tem essa preocupação de resistir a pressões que poderiam levá-la a se corromper isso é um uma contradição para mim assim no sentido da minha busca de transparência radical mas eu entendo que existem membros votantes que preferem não ter que lidar com esse tipo de pressão que eu por exemplo sofro e digamos assim não estou de boa mas vai lá eu estou disposto a encarar então essa que é a questão complicada existem membros votantes que a gente respeita a preferência por não se expor a esse tipo de pressão e por isso a situação tem se mantido assim se isso faz sentido ou não eu acho que cada um pode decidir de si mesmo isso me lembrou uma conversa que tivemos há uns anos sobre o bug do linux libre com relação aos códigos comentados de de blober me pareceu bastante similar bem análogo essa história eu acho que eu consigo alcançar a analogia da situação é um bug a gente não quer impedir ninguém de usar software privativo não é esse objetivo mas tem código a estrutura que o linux usa para um driver solicitar ao restante do sistema operacional e eu digo assim tem componentes em modo usuário que vão participar da satisfação dessas requisições praticamente praticamente não de fato faz com que o núcleo peça um componente que a gente sabe que é software privativo e que isso vai ou gerar uma mensagem de erro para o usuário se esse componente não estiver instalado ou até vai ter um programinha lá olhando para essas requisições para atender essas requisições que vai se dispor automaticamente instalar esse tipo de programa e isso não é bacana respeitar a liberdade do usuário respeitar o consentimento do usuário não é sair instalando coisa que ele não quer o problema é que tem distribuições que fazem isso como o projeto o núcleo limpo linux libre se dispõe a rodar em qualquer distribuição a única forma de evitar esse tipo de comportamento que viola o consentimento do usuário é não fazer a requisição depois de milhares de lucubrações sobre a gente cria um sistema de registro primeiro e aí só pede aqueles que o software diz que tem coisa assim fora que vai mudar a interface do sistema o que normalmente não é muito legal não resolve porque o programa vai dizer eu tenho tudo é isso que eu tenho no repositório disponível para instalar e aí vai sair instalando então a gente fala vamos então o único jeito é bloquear a requisição e aí se troca o nome do blob por um comentário ou parece um comentário na verdade e que não vai ser jamais satisfeito como nome de arquivo porque termina com uma barra e aí enfim isso não vai não vai induzir ou exigir ou criar o problema que a gente quer evitar ah mas isso desrespeita a minha liberdade não se você fizer questão de usar esse 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 programa esse esse não é o módulo né é o o firmware que o o o driver tá pedindo pra carregar dá pra modificar o o o driver pra pra estabelecer a funcionalidade ah mas isso é muito difícil se você faz questão mesmo de usar um software não livre bom eu ouvi dizer que tem um núcleo aí que não dá muita bola pro software livre e se você fizer questão disso você usa ele assim sabe ver não tá tirando a liberdade de ninguém mas tá permitindo tá oferecendo ao usuário que não quer usar um determinado tipo de software que a gente não quer que não que de fato não use e aí isso me lembrou que a gente tinha falado combinado de falar um pouquinho sobre as coisas do javascript posso posso pode pode ser claro é porque vai tomar um tempinho então eu quis perguntar a gente faz assim a gente faz assim ó você apresenta isso só um pouquinho é o seguinte a gente já tá se encaminhando pro final porque se não corta a transmissão você acha que consegue fazer esse comentário aí em menos de 20 minutos pô certeza inclusive é bom é bom fazer antes que termine mesmo assim de novo é a questão do consentimento né é a questão no Linux Libre é assim a gente não quer sair rodando programas de usuário não gostaria de rodar nos navegadores também devia ser assim mas hoje o que acontece a gente entra num site e ele manda pra gente um monte de programas e a gente nem fica sabendo que esses programas estão rodando no nosso computador inclusive aí o que acontece a gente pra segurança própria e liberdade própria aí tem que instalar plugins e add-ons e sei lá o que é no navegador pra você poder ter uma noção do que que estão botando no seu computador então eu uso o LibreJS que é parte do projeto GNU LibreJS em português que procura indicação das licenças nos programinhas JavaScript que fazem parte da página que você visitou e aí se for software livre ele autoriza e se não for software livre ele sugere que você escreva pro desenvolvedor do site e fala pô tá de sacanagem mas ele também te ajuda a auditar os componentes de JavaScript tanto os que vêm embutidos numa página quanto os que são carregados separadamente aí tem o NoScript que basicamente bloqueia tudo e eu gosto dessa atitude eu não quero que saia rodando o programa no meu computador mesmo ele sendo livre eu até acho que devia ter uma configuração no LibreJS pra fazer isso também e tem o UMatrix eu acho que ele não é mais mantido eu ouvi dizer isso outro dia então ele também ajudava a controlar algumas coisas tipo imagens tipo enfim outras coisas que não JavaScript mas também JavaScript mas enfim não vou entrar nisso pra não me alongar demais o tema esse tema surgiu porque eu vi o anúncio da página dessa live e apontava pra uma instância do PeerTube como é que? PeerTube é assim que chama né? exatamente e o PeerTube é software livre? mas aí me passou a cabeça e falou pô será que essa instância é software livre? deixa eu dar uma olhada aí eu comecei a usar as ferramentas que eu mencionei pra averiguar se o JavaScript ali era de fato todo ele software livre porque afinal seria incoerente da minha parte querer vir falar de software livre de uma forma que exigisse que as pessoas usassem software não livre pra me ouvir né? eu falei não não quero fazer isso então deixa eu olhar pra isso primeiro aí eu comecei a olhar os arquivos JavaScript e de fato vários deles apesar de estarem minificados eu acho tão esquisito eu prefiro falar minizoado os caras comprimem o JavaScript eu olho pra aquilo e falo o que isso aqui tá tentando fazer? porque assim uma coisa é eu olhar pro pro lugar onde esse programa é desenvolvido e olhar o código fonte dele e conseguir compreender e falar ok é isso que ele faz outra coisa é eu visitar um site que diz que tá usando aquele programa mas como o JavaScript tá minizoado eu não consigo ver que é aquilo a mesma coisa que ele tá querendo rodar no meu computador é a mesma coisa que eu vi no código fonte do 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 desenvolvimento do PeerTube aí eu comecei a comparar com outros sites outras instâncias do PeerTube e não tava igual aí eu falei pô por quê? provavelmente porque é uma versão diferente mas você não consegue saber não tem essa informação então eu não tenho certeza que a instância do PeerTube que a gente tá usando não vai não tá tentando e pior não vai tentar depois quando você estiver assistindo isso numa outra ocasião é instalando instalar um programa não livre no seu computador e rodando isso no seu computador então você vê o tamanho da armadilha que que essa arquitetura de execução automática criou pra gente é eu acho que a gente precisa é paulatinamente ir combatendo isso é mas o alerta pra hoje é prefira usar o MPV ou VLC que usando o YouTube download por baixo me parece a informação que eu tive é que eles vão tocar o vídeo e você vai poder assistir ou ouvir enfim que não tem muito vídeo mesmo eu acho você vai poder escutar o que o que a gente conversou aqui o que a gente tá conversando aqui é porque essa outra forma é né que seria usando o PeerTube de uma instância ainda que não tá sob nosso controle é é é duvidoso tá eu não eu não quero recomendar quem quiser saber mais eu publiquei um artigo na semana passada falando sobre a pior App Store que já inventaram que é uma que quando você instala os programas dela e começa a usar toda vez que você vai usar você tem que estar conectado e aí ele ele vai pedir atualização automática e ele vai guardar os seus dados no servidor e não no seu próprio computador essa App Store se chama web é isso mesmo é então vamos vamos prestar atenção nisso quem quiser olhar tem fsfla.org barra blogs barra lxo coloca aqui pra gente coloca aqui pra gente colar lá no chat é esse é o endereço do meu blog tá deixa eu copiar aí tá aqui o blog lá tem os artigos bom oliva eu preciso te agradecer tá porque realmente corta e a gente acaba tendo o que fazer de novo já pensou a gente ter que parar pra conversar de novo cara que ideia horrível então cara a gente não ia fazer isso não pois é eu vou eu vou encerrar a live tá eu queria que se você quisesse despedir o pessoal eu queria que você já deixasse a sua mensagem o que mais tiver aqui ainda temos um tempinho só sejam breves e eu vou abrir vou abrir aqui o link do JITSE eu mesmo não vou ficar tá mas quem quiser bater um papo aqui ainda com a gente não sei se o oliva vai poder ficar ou quem vai poder ficar mas enfim a gente continua conversando aqui no JITSE logo após as despedidas do pessoal então faço as honras bom deixa eu começar deixa o oliva pro público é claro deixa pra encerrar e assim ele tem mais tempo eu queria então agradecer de novo pela oportunidade agradecer a todos e todas que nos acompanharam e o que nos estão acompanhando agora sem ser ao vivo agradecer novamente e reiterar a honra que é ter o Alexandre Oliva reiterar nunca mais será a mesma palavra não é inclusive alertá-lo de que ele vai ser convocado pra outras participações aqui uma vez que ele deu essa abertura tão logo isso seja possível com a agenda de alguém que tem bastante compromissos e muitas coisas pra cuidar porque o Alexandre Oliva além de hacker além de tantas coisas é também pai e é pai de uma nerd inclusive que é muito divertida e que eu conheci pessoalmente né obrigado Oliva obrigado a todos e todas aliás Oliva é interessante que você saiba que os temas das nossas lives às segundas sempre são em torno do software livre né mas eu coloco em votação pro pessoal e das várias dos vários grupos né e tem um tem um tópico lá que eu tô louco pra que seja escolhido pra gente poder te chamar de novo né porque é que o tópico se chama o software proprietário a prisão é escraviza você e os grilhões estão no hardware e eu acho que isso aí é um tema muito interessante pra trazer você aqui pra bater um papo com a gente é bem legal e a CDMI tava pedindo pra falar sobre hardware né então eu acho que é só acompanhar aí as votações né e fazer uma força pra subir esse item nesse tópico então quem quer a presença do Oliva trate de votar nesse tópico aí pois é então Voitena F Luiz Virginia querem dizer eu vou falar aqui não eu queria só agradecer só tem a agradecer aí tá eu acho que é bastante esclarecedor né a coisa mais séria do que eu pensava entendeu mas eu acho que esse é o início né o início eu acho que a gente tem que voltar trocar essa ideia novamente a gente ficar sempre bem informado o que realmente tá acontecendo agradecer a participação de todos aí boa noite valeu Luiz valeu Luiz Voitena que dá o seu tchau aí pro pessoal opa muito obrigado pelo convite obrigado Oliva e Cretil obrigado Blau e nós continuamos na live de segunda esperando Oliva nas próximas e o Cretil e o Blau valeu então sejam bem vindos aí para as próximas valeu Voitena é eu ia falar Adonai é Adonai mesmo acertei Adonai bem dando aqui um recado breve né para não dizer que não houve uma ação da FSF ainda a respeito disso acho que a FSF recentemente publicou algumas coisas pedindo a comentários da comunidade né eu ainda estou investigando vendo se realmente foi uma iniciativa da mesa diretora ou se foi uma iniciativa de terceiros né e também qualquer coisa eu o Dausaker e outros membros aqui né temos também o grupo de usuários GNU no XMPP onde a gente costuma também dar suporte e também discutir sobre software livre em geral e o movimento também qualquer coisa é só mandar uma mensagem privada para mim no IRC Adfeno ou até mesmo ah você é o Adfeno ou mandar um e-mail para mim pelas formas de contato que eu tenho na página do Libreplanet minha página pessoal do usuário do Libreplanet é isso aí feliz sejam felizes em tudo que fizerem boa ideia mas então foi legal saber que você é o Adfeno eu não fazia ideia disso Virginia quer dar o seu tchau aí você está sem tem seu microfone hoje eu acho que ela está sem microfone isso ela avisou ali então olha eu agradeço muito a todos vocês eu vou colocar aqui agora o link do Jitsi quem quiser tráfego à vontade eu vou parar porque minha cabeça está explodindo literalmente e eu preciso parar mas eu agradeço muito a todos vocês a Oliva Cretil Voitena Adfeno Luiz Virginia por estarem aqui para a gente discutir esse assunto que é muito importante e é muito mais do que a aparência do problema disso aliás não é fazendo um trocadilho com isso não é um problema de aparência não é um problema de uma imagem de uma instituição é um problema de uma tomada de uma tentativa de tomada de ideais tão puros tão nobres tão bem fundados que é o software livre então é isso que eu acho é nisso que eu acho que a gente tem que se concentrar perceber que não é uma manifestação contra ou a favor Richard Stallman é uma manifestação que tem um objetivo muito claro que é justamente flexibilizar ou não ou não ou um objetivo muito obscuro ou isso pode ser obscuro também a gente pode dizer é um objetivo obscuro mas com certeza não se trata de Richard Stallman esse problema tá ok então gente deixa eu antes de você concluir deixa eu deixar uns apontadores pra pra outros artigos que discutem o problema com uma profunda de que enfim eu não eu não consigo mas hoje mesmo eu vi um artigo da advogada Renata Avila ela publicou um artigo no Medium dela que se chama Stallman discutindo por que que ele incomoda tanto tanta gente eu achei muito 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 inteligentes as questões que ela que ela levanta ela é advogada entre outros do Assange tá só pra olha não é pouca coisa não mas é muito muito interessante tem um outro artigo que 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 se chama Cancel We the Web aí esse eu li eu compartilhei também que já já tem algum tempo e ele assim é de uma escritora que tava considerando ou não é remover o Richard como co-autor de um livro uma coletânea de artigos e ela consultou a primeira presidente mulher presidenta portanto da ACLU American Civil Liberties Union que é a organização de direitos civis mais importante dos Estados Unidos as duas conhecem o Richard e escreveram a respeito também de dos incômodos e das dificuldades e do vamos dizer do backstage né do que tá por trás de toda essa discussão é e finalmente tem um artigo da da Sylvia Paul que também sobre sobre o Richard também tá no Medium se eu não me engano que ela ela foi assessora de relações públicas do Richard e embora ela ela tenha vários incômodos com ele ela ela explica bastante bem o quão o quão mais profunda é a questão que a gente tem passado nos últimos 18 meses é eu não sei como é que eu passo os endereços para esses artigos mas enfim é fácil de achar é fácil de achar no eu postei uma mensagem na lista do GCC hoje é algumas alguns desses links eu já tenho eu posso passar para o pessoal nos chats depois tá e se você passar aqui para nós no chat ou em qualquer outra forma de comunicação a gente coloca na publicação e também nos grupos da comunidade obrigado Oliva até por isso eu posso passar para vocês depois por e-mail agradeço eu passo por e-mail depois põe no site funciona é isso? funciona funciona beleza maravilha são ótimas referências eu li eu li esses dois últimos artigos eu li esses dois últimos artigos o primeiro que eu mencionei é mais novo e é relacionado a questão bem atual assim os outros dois são referentes a renúncia e ao zum 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 que veio logo depois maravilha e logo antes mas desculpa te cortar eu agradeço e voltamos a nos falar em breve eu espero muito obrigado a todos que ouviram e espero que as reflexões ajudem a entender um pouquinho melhor com fundo vai a toca do coelho é verdade muito obrigado como eu sempre disse digo então a gente volta a qualquer momento e um grande abraço para todo mundo o que eu acho é verdade o que eu acho é verdade é verdade que eu acho Obrigado.